Oi, oi, oi! Bom dia! Tudo bem, arteira? Boa tarde, boa noite! Eu espero que você aproveite o conteúdo do vídeo de hoje, tá? Olha só, vídeo 70, chegamos na casa dos 70, caramba, passa assim, né? Cada vídeo que eu faço, eu fico muito feliz de coração. Primeiro, porque eu sei que tem pessoas que estão aproveitando demais esse conteúdo, que estão colocando conteúdo na prática, eu sei que tem pessoas que estão tendo resultado através do conteúdo diário desses vídeos e eu fico muito feliz e percebo que foi uma oportunidade que eu aproveitei, né? Poderia ter pensado, se eu tivesse pensado muito, acho que eu não teria topado esse desafio comigo mesma, né? E o quanto ele está sendo importante para mim e para as pessoas que estão usufruindo de tudo isso de forma inteligente, né? Todo dia um assunto novo aqui para você. Então, sobre tempo, sobre possibilidades, sobre oportunidades, aproveite cada uma, aproveite cada segundo do seu dia de forma inteligente, porque ele passa assim e se a gente não aproveita cada segundo fica essa sensação, né? De que o tempo passou e eu não fiz nada. Mais um ano passou e continua tudo igual. Quando, na verdade, será que eu estou aproveitando mesmo? Da forma que eu poderia aproveitar? Então, pensa nisso, tá? Mas vamos ao papo de hoje do vídeo 70. Eu sempre falo para vocês aqui da importância do conteúdo, né? O quanto o conteúdo de valor é relevante para você vender o seu artesanato. Para você fugir do mais do mesmo, né? Não ser só mais uma artesã que tira uma foto bonita do seu artesanato e posta na rede social com a descrição do produto e me chama no WhatsApp e por aí vai. Você não quer ser só mais uma artesã aí do outro lado, né? Por favor. E eu falo que é muito importante o conteúdo, né? Como eu posso apresentar o meu trabalho de forma diferenciada? Como eu posso fazer isso? Tá, beleza. Já falei sobre isso várias vezes. Já mostrei várias possibilidades. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma pesquisada aqui no feed do Venda Mais Seu Artesanato, nos posts aqui. Vai lá no YouTube, tem um monte de vídeos de conteúdo que você vai entender o que eu estou falando. E aí sempre fica a dúvida. Diz a Charlene, onde é melhor postar? No feed? No post? Ou eu me dedico só aos stories? E a minha resposta é os dois são bons. Os dois são importantes. Cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu potencial de alcance, tá? Eu considero muito importante você valorizar o feed, principalmente no Instagram. Porque digamos que ele seja a sua vitrine fixa, né? Aquilo que vai ficar ali visivelmente para as pessoas que têm o primeiro contato com o seu trabalho. Então, essa é a sua vitrine. E no Instagram isso fica tudo organizadinho ali. São três fotos sempre, né? Aquela coluna de três e três e três. E quanto mais você conseguir deixar isso organizado, alinhado, padronizado, esse cuidado que você pode ter com o seu feed é muito importante. Porque existe o contato visual, tá? Stories, aí já é outra pegada. É uma coisa mais interativa. É uma coisa que permite você ser mais descontraída. Principalmente se você gosta de aparecer, de falar, de se comunicar. Aí você tem uma oportunidade muito maior de se conectar. Você pode mostrar um pouco do seu dia a dia também. Então, os dois. Tá, mas onde eu faço mais? Presta atenção. Quanto mais frequência você tiver nos dois, melhor. Se você pode, todos os dias, fazer um post com importância, tá? Não é fazer por fazer. Não é fazer de qualquer jeito. Precisa ter esse cuidado. Então, quanto mais você puder aparecer com qualidade no feed, tanto o Face como o Instagram, tá? Melhor. Tá? Então, pode ser um por dia? Pode ser um por dia? Faça um por dia. Stories, ele tem aqueles 15 segundinhos, né? E ali você pode explorar mais. A dica que eu dou é pra que você explore os stories de uma forma mais inteligente, é fazer ele fracionado durante o seu dia, né? Porque, digamos que é uma competitividade muito grande, né? Então, é simples você entender isso. Quando você entra na sua rede social, né? No seu Instagram. Geralmente, você vai ver sempre aquelas mesmas carinhas, né? Que você vê sempre aparecendo ali pra você. Que são as pessoas mais populares, que exploram mais, né? Essa ferramenta, elas vão aparecer sempre na frente. E como essas pessoas fazem pra estar ali sempre à frente? Elas fazem stories em momentos diferentes do dia. Então, é isso que você deve fazer. Você vai fatiar. Então, você, de repente, tá no seu processo aí criativo, tá? E aí, você começa o seu dia aí conversando, dando bom dia, enfim. Mostrando que você começou a fazer tal coisa. Na metade do dia, você mostra o quase pronto, ou alguma coisa que aconteceu, ou alguma novidade, ou algum conteúdo. E no final do dia, você faz um desfecho. Porque quando você faz isso, o que acontece? Você vai estar sempre na primeira ali, né? Nas primeiras bolinhas ali dos stories. Eu gosto de falar bolinha porque fica fácil de você conectar quando você visualiza o que eu tô falando. Os stories são aquelas bolinhas que ficam ali em cima, que você já sabe, né? Então, você vai estar sempre voltando, tá? A mesma coisa pros status no WhatsApp. Se você não explora, que funciona como os stories do Instagram. A mesma coisa. E as pessoas visualizam muito os status do WhatsApp. E eu gosto muito de fazer status no WhatsApp, porque falando mais uma vez de competitividade, geralmente no Instagram, as pessoas seguem mais de mil pessoas. De mil pra mais. A maioria, tá? Já no WhatsApp, essa competitividade é muito menor. Porque não tem ali o famoso pra ela seguir. Não tem pessoas que ela nem conheça. São só pessoas da rede de contato dela. Então, sei lá, 200 pessoas que ela tem no contato do celular dela. Se é que essas 200 pessoas utilizam o status do WhatsApp. Porque muitas pessoas não fazem. Então, é uma competitividade muito menor. E você vai aparecer ali com uma frequência muito maior pra essas pessoas que usam os status. E fazem e assistem os status do WhatsApp. Então, explore muito porque funciona e dá bom. Dá bom. Dá resultado de venda, tá? Então, vai no automático. Fez no Instagram, já vai e faz no status do WhatsApp também. Tá bom? Então, aproveita as duas. As duas funcionam. Cada uma tem o seu valor, a sua importância. Tá? Então, dedica um tempo do seu dia aí pra cuidar do seu marketing mesmo. Da sua propaganda. Você precisa aparecer sempre. E quando é feito com qualidade, o resultado não tem como discutir. É muito maior. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá? Inscrições pro Workshop. Semana Venda Mais Artesanato. Que começa segunda-feira, dia 16. Link pra você participar do Workshop. Se você está no YouTube, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link. Se você está no Instagram, na Bill, você encontra esse link. 100% online, gratuito. Você não paga nada pra participar dessas quatro aulas. Onde eu compartilho com você mudanças e como eu fiz pra dobrar as minhas vendas, tá? Então, é isso. Meu tempo está acabando. Olha só. Espero vocês no vídeo de amanhã. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Eu preciso saber se esse conteúdo foi importante pra você. Um beijo. Tchau, tchau.